Neste capítulo encontramos o evento em que Naás, que era rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, localizada na terra de Gileade. O povo de Jabes estava com muito medo e queria fazer um acordo com os Amonitas, mas Naás disse que só faria o acordo se pudesse perfurar o olho direito de todos os cidadãos de Jabes. Esse tipo de pacto era inconcebível e nos revela o quão ruim e perverso era esse rei. Durante o evento de pânico que a cidade estava passando, é onde Saúl entra. Ouvindo tudo o que havia acontecido, Saúl ficou cheio do Espírito Santo e reuniu um exército de 300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá para lutar contra as Amonitas. Eles conseguiram vencer a batalha. Confiando no poder de Jeová, o povo lutou contra os Amonitas e conseguiram vencer a batalha para a glória de Deus. O segredo da vitória de Saúl foi a presença do Espírito Santo. Foi graças ao Espírito Santo que ele conseguiu vencer a batalha e todo o povo reconheceu como rei. O povo de Israel disse que ia matar o povo que havia exclamado que Saúl não seria rei. Mas Saúl sabiamente lhes disse que não deveriam fazê-lo, porque deveriam se preocupar em celebrar a vitória que Deus havia dado ao povo de Israel. Em vez de buscar vingança, ele decidiu colocar essa causa nas mãos de Deus. Uma vez que Deus estava no controle da vida de Saúl, ele foi grandemente abençoado. Naquele dia, Samuel também disse ao povo que fosse a Gilgal e lá eles confirmariam Saúl como rei. Foi uma cerimônia muito nobre, onde o povo ofereceu sacrifícios de paz e Saúl, junto com todo o povo, celebrou o evento. Saúl confiava em Deus e tudo o que fazia estava no poder de Jeová. A consequência disso foi a exaltação. Esta história nos ensina que o segredo da vitória é receber o Espírito Santo e as suas bênçãos. É por isso que todos os dias devemos nos consagrar e buscar a presença do Espírito Santo. O batismo diário do Espírito Santo deve ser buscado por todos nós. O segredo para ter uma vida vitoriosa é ser cheio do Espírito Santo. Peça isso agora. Certamente Deus quer dar o Espírito Santo para você e para a sua família. Tenha um ótimo dia.